Depois de sete horas em alto mar, dois pescadores foram resgatados na Praia de Leste, em Pontal do Paraná, no litoral aqui do nosso estado. Traz a imagem aí pra gente, porque segundo a Capitania dos Portos, o barco teve um problema no motor e os homens ficaram à deriva por quase sete horas. Rapaz, que aflição! Os pescadores pediram socorro por volta das oito e meia da manhã, só que só foram localizados à tarde. Chovia, eu falei pra você ontem na previsão do tempo, o mar tá revolto, tá mexido, ondas que podem passar de um metro, e era exatamente isso que estava acontecendo. Chovia e as ondas eram de até um metro. Sete militares da Capitania dos Portos participaram do salvamento, apesar de estarem sem água e sem comida no barco. Desde o início da manhã, os tripulantes estavam bem. A embarcação Nossa Senhora do Rosário foi rebocada pra Paranaguá, pela lancha da Capitania dos Portos. O corpo de bombeiros prestou socorro ali na chegada dos pescadores, pra ver a condição de saúde. Mas estava todo mundo bem, só um pouquinho de desidratação, porque ficou muito tempo sem beber água aí a turma, mas ninguém se feriu.